Década de 80 já, né? Ou seja, é década de 80. Isso aqui não foi em 80. É, isso aí eu estudei quando era pequeno assim. Quando era pequeno assim. Quando era pequeno, viu? Agora é bem grandão, agora. Assisão. 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 Nossa, quando teve contra-ataque em marcha, os candidatos, ele nunca mais voltou a repetir. Não adiantou mais em marcha. Quer ficar velho, mãe da tarde? É, é a atenção. Marcha é empate morto. Tá uma raiva isso quando o cara joga o cavalo B8, porque ela perde um tempo lá pra jogar. Assim a gente fica olhando todos aqueles conceitos, né? O cara joga lá, volta. A gente fica indignado quando o cara joga o cavalo. É pra ver a esquina, né? A gente fica olha só o que a gente fez. Até hoje é isso. G6. Agora já controlou aqui as casas, né? A4. Aí, a4. D5. Então, coloca esse ano. E agora vê aquelas variantes de maioria quantitativa do inópolis, que está no livrão do nosso ambiente aí. Então, joga o branco. Mas não está certo, desculpa. Como é que está acontecendo? H6 do povo. BnS. Bispo só. Espeta aí. 53, 8. 92. . Incrível, né? Esse negócio eu não cheguei a entender. Mas tem análise dele. Parece que ele ia passar e não é bom. . 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 O protesto do Navarro, o Ode a oito, a ligação de uma árvore eliminada, veio para a tarde, não quer nem saber, não é? E bateu, bateu na F7, olha, e agora? O Ode a F8, então o Osbastro ficou interessante, porque ele ficou dominando a comunidade e acha que está bem dividido lá o rei fronteiro. Triste ilusão foi aquela. Aí, o Torre F5, 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 o Torre F5 é o Torre F5. Agora? Ah, eu cheguei para a história. Vai sair a dama de lá, vai sair a dama de lá, vamos tirar a dama. O Espão? O Espão? Oito, o Espão? É cinco na casa. Esse é o Espão da Duas? É. Esse é o Espão da Duas? Pode tomar de pião, pode tomar de piso, pode tomar de cavalo, tudo pérdico. mas não é só isso não lá ou qualquer coisa lá no negócio lá da parte da... E gravava também, gravava também era uma coisa. Nossa, isso é contra o espaço aqui, né? Se fosse contra o mundo, né? Contra a calçada, o cara foi... Torre G5, como calcular? Ele está dominando totalmente uma terceira filha, né? Nem risco salva. Nem risco. Risco top. Reino top. Torre H5. E agora? Torre por H5, ó. Não, risco. Trata. Então, você vai ter assistido a palestra do mestre Parim, que diz... Torre F6, ó. O D6. O D6. O D6, por aqui. Tem que jogar um F6 agora. Ah, que tem a dama definida aqui embaixo. A gente põe um monstro, né? O D6. O D6. Tem que jogar um monstro, o D6. A gentepp lanse em seu zanto, o D6. O D6. Tem que jogar um monte, o D6. A gente põe outro. Tem que jogar um monte. Nesse motivo. E onde tem vocêsominhe a silent Diamond? Fazendo a garotação e nem virar um pouquinho. Tem que mexer em JACK? Tem que jogar um pouquinho. Tem que jogar um monte... regarpritês e romanticology. Nossa, tá pagando essa... ... 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 você levanta a cérebro agora o jeito que você enxerga agora todo mundo está mais aqui opa o jeito que você enxerga é, a dama não está todo mundo está mais aqui e a dama está aqui todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo quando for é ainda assim é que o que? a cria da dama o que? a dama é se certo quando a dama é se certo eu não estou pensando cheque eu não estou pensando que ele fez mas tu não se deveria como eu diria o aduit estou ele, eu dando na f7 daí eu diria o aduit os pais estavam se defendendo coinhas e dentes, porque as peças ele é foda. Repartida, hein? Essa foi a brilhante, né? Essa foi a brilhante, né? Essa foi a brilhante, a brilhante, a brilhante, a brilhante, a brilhante, a brilhante. Nossa senhora, a torre, a cavalar assim, para mim. Já estavam velhinhos os dois, né? 80, 40. E aí, o que é isso? 80, 80. O que é isso? Tchúmuro, 69 anos. 42 anos, 42 aninhos, o planeta está aí. 42, 43 anos. O rei de 50 anos, o rei de 40 anos, o rei de 40 anos, o rei de 40 anos. Apenas os resultados da sorte, do acaso, da água, do leite, do serviço. O rei de 40 anos, 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 o rei de 40 anos. Talvez eu não considerar em suas análises a evolução e a distribuição do rei de 40 anos. O mágico de Riga nunca deu muita importância para a computação de seu rei de vida. Essa população ficava mais para sua esposa e para seu treinador. Entretanto, desde o início da distribuição de Leite, os jogadores mais femininos, sucedeu um fato bastante significativo. O rei de 40 anos, 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 o rei de 40 anos. O rei de 40 anos, 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 o rei de 40 anos. O rei de 40 anos, 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 o rei de 40 anos. 72, 2,625. E assim veio, sempre acima de 2,625. O pico mais alto dele foi em 80, certo? Por essas histórias, no Montreal, Timur e tal, em 2,625. Mas sempre manteve, 81, 82,7, 2,625, até 84. Eu penso que o único ano, de todos esses anos aqui, em que o reino dele ficou abaixo de 2,625. Logo, em 85, ele recuperou de novo para 2,625 e veio para o final, em 89, quando ele já estava acabadaço, por causa da bebida, do álcool, do problema de saúde dele, tudo. Aí ele começou a me cair, então a gente começou a me cair. Baixou para aqui em 2,585, em 89, 2,580, em 90, 2,575, em 91, quando ele faleceu. Então, durante 17 anos, no total de 22, ou seja, 77% de todos esses anos, o reino total manteve-se acima do nível de supergêmeos e prolifícia. Foi somente a partir do 89 que, em face do agravamento de seu estado físico, conjugado e da paralisia clínica do óbvio e do tabaco, ocorreu negativa diminuição do seu reino para o seu fornecimento do protegeiro. Assim, ao longo de 18 anos, quase interrumpidos, ou seja, de 71 até 88, com apenas um ano de perfeito, o reino abaixo de 2.600, tal, manteve óbvio o nível de perfeito em contraponto, se assim a crise considerava ser um jogo inconsistente, fruto de outros elementos que o nome de um xadrez verdadeirante não foi permitido. Outra comparação que se pode fazer resulta de informações contidas na obra do doutor Arpadello, idealizador do sistema de reitim da FIF. A obra chama-se The Reitim of Schafleier Master of Presence FIF. Ah, eu li esse livro de presença da Cine. Ali, nas listagens presentes ao final da obra, são estimados os leitos de jogadores proeminentes ao longo da história, principalmente daqueles que, a partir do século XIX, se notarizavam pelas suas conquistas. Para efeito comparativo, apresentamos abaixo na cadela desses jogadores, os seus respectivos, leitos de médio de 5 milhões de anos de sua carreira. Ou seja, o doutor Arpadello percorou as acumulações dos jogadores, dos lutados, as lutas grandes, as perdidas, o estado de torneio, etc., reuniu com os adversários da época e estimou o melo para ele, o melo proporcional. E aí, tira uma média de 5 milhões de anos da carreira de cada um desses jogadores. Estava lá no estado do livro. Então, nós temos assim, Anderson, 2,600. Morphe, 2,690. Rupertort, 2,600. Chigori, 2,600. Stiles, 2,650. Lasca, 2,720. Capablanca, 2,725. E aí, você vê como as preferências dos nossos amigos aqui, que deram já palestras, já contaram naquela palestra de inscrição neurótica, mais ou menos se ajustam e até representativamente a inscrição da edital. Lasca, por exemplo, o filme dos mais contados. Aqui, 2,720. Capablanca, 2,725. Alequine, 2,690. Oliver, 2,650. Otomique, 2,720. Esmisma, 2,690. Tal, 2,720. Petrociano, 2,680. Escaça, 2,680. Fischer, 2,740. Karpov, 2,720. E Kasparov, que naquela época era então... Karutão, 2,720. Já era... Eu também me lembro. Mas não só aqui não. É. Aqui não tem... Aqui não tem... Ali no Alvaro, não sinto. Ozeite, Diamante, Kraminique... Eu sinto do jeito que esses são mais... Não é só que esse é o que eu tenho de contar. Nesta relação... É, também tem isso, né? É, também tem isso. Nesta relação, disseram-se que os tiempos, treinos no 9º de 1.260, São Rásquer, Katalanga, Montenic, Tal, Fischer, Capitório e Castanó. Totalizando 7 jogadores e uma playa entre 18. Portanto, também por esse lado, pode se atribuir a tal o status quo eminente entre os grandes da história. Esses elementos constituem pesado argumento contra a tese de jogo superficial e consistente e aliado à sorte e ao ataque. Ao contrário, reforçam o conceito do culturamento e tal, considero características que o torno de um jogador ímpar, que merece ser estudadas em maior profundidade e abrangência para a melhor compreensão de um estilo que não se limita apenas ao mero cientificismo do que alguns querem caracterizar o nome do chateiro. E é por isso que, minha gente, que eu tenho preferência pelo tal. Até o meu link no site do YouTube é Tal Forever! Obrigado! Oi? Ernesto! Só colocar aqui, no dia que a Nanda e Carlsen perderam, nós não perdemos a sua palestra, né? Perdeu! Perdeu! Perdeu por... o nosso terrível Chucky! O cara que tirou foto comigo, depois ele nunca mais sou eu mesmo! o que nós temos que fazer! O que é?